Um dos diretores da Promenac Canvel, Sérgio Werner, falando pra gente também sobre a alegria de estar hoje aqui realizando um sonho da família, né Sérgio? É verdade, é uma satisfação a gente conseguir inaugurar essa casa, é um sonho de tempo, nós já estávamos querendo atualizar nossas revendas há bastante tempo, mas não tínhamos oportunidade, surgiu essa oportunidade aqui em Balneário, uma bela de uma região, um terreno, uma localização espetacular e conseguimos fazer esse sonho da família se tornar realidade. E se tornar realidade também já com o novo projeto anexo a Promenac Canvel, o Hotel Slavieiro Slim, também surgindo para Balneário Camorio. É verdade, essa oportunidade fez com que a gente conseguisse diversificar um pouco os nossos negócios, né? Surgiu esse hotel que está aqui ao lado, já está meio semi-acabado e nós vamos terminá-lo. E também surgiu um posto de gasolina, que não é novidade para o nosso grupo, mas enfim, entrou na negociação e é mais um negócio que nós vamos ter aqui agregado à nossa revenda. Grande abraço pra você, Sérgio. Parabéns pelo seu trabalho no grupo Promenac Canvel e continuar aí expandindo os negócios que a Promenac realmente com uma visibilidade impressionante. Nós temos só agradecer aos nossos clientes e amigos que compareceram hoje aqui nessa festa. Tem bastante gente, as pessoas estão falando que está difícil até de estacionar na rua. Essa área aqui, para vocês terem uma ideia, é o dobro da antiga e hoje não comportou o número de veículos aqui que vieram nessa festa. Então, é uma satisfação para nós, sabemos que os amigos acreditam na gente, que os clientes acreditam em nós e sabem que a nossa proposta é uma proposta séria, honesta e apostamos sempre no desenvolvimento da cidade. Grande abraço, Sérgio Werner, na inauguração da nova Canvel em Balneário Câmbio.